Hoje nós vamos conhecer, para você que não sabe ainda, agora vai ficar sabendo, um ótimo auxílio, uma ótima ajuda para as mulheres. É que eu estou falando principalmente do sistema reprodutor feminino, a ajuda aqui da água da casca da arueira branca. Que é a arueira branca, o pessoal que não conhece ainda, nessa região nós temos, não muito, a distante aqui, uns 80 quilômetros, nós temos a casca da arueira branca. E você coloca 10 pauzinhos disso aí, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Coloca 10 pauzinhos disso em 1 litro de água, 1 litro de água. E você vai deixar por 24 horas, valendo. Depois de vindo com a dor, a casca da arueira branca, você já consegue extrair a água. Olha a coloração que fica, para você conhecer a fundo. Para você ir na sua região, você tem aí, né, a arueira branca. Daqui fica dessa cor. Daqui vai ficar mais grossa ainda, viu? Vai ficar mais grossa ainda a casca da arueira branca. E você consome 2 copos por dia. Isso aqui é principalmente para o sistema repritor feminino. Inflamações nas trompas, no ovário, no útero, enfim. Ele tira todo tipo de câncer, todo tipo de câncer que a mulher tiver com esse problema, certo? É excelente a casca da arueira branca. Você pode encontrar ela em várias regiões. Aqui os detalhes da casca, para você conhecer melhor. Aqui as dicas. Certo? Sisteminha verde aqui. Aqui é a original casca da arueira branca. Você tira do pé e deixa uns 5 dias dela secando. Que ela tira todo o sistema de toxinação, né? Tira todo o sistema de nível toxicológico. É isso o nome certo. Pronto. A dica do IFS, para você que não sabe ainda, agora está sabendo. Obrigado. E tenha um...